A CORDAN Marcenaria aqui no programa e gente assim ó, a CORDAN pra nós foi um presente e pra vocês também, né? Porque a CORDAN tá resolvendo a vida de todo mundo, né, Rô? Sim. E a CORDAN faz um serviço incrível, tanto de reformular o seu móvel, de atualizar o que já tem, não é, Rô? E pra completar essa maravilha, a Rô vem com um presente pra vocês agora no mês de janeiro. Vamos lá pra quem quer fazer sua cozinha ou seu banheiro, não é, Rô? Isso, a gente tá com uma tabela, na verdade com as margens menores, né? Porque a gente fez um estoque bom de material no final do ano, então a gente comprou tudo sem aumento. Tá repassando isso pro cliente. Então a gente vai repassar isso pro cliente. Tanto na remodelação, porque também a gente utiliza o material, né? Como se quiser adquirir essa cozinha nova. Coisa boa, né, gente? Que tal deixar a cozinha assim, ó, linda, área de serviço também organizada? Porque é impressionante que quando a gente organiza a vida da gente, parece que a cabeça também se organiza, não é, Rô? Sim, é verdade. Vocês fazem também, remodelam a parte interna de armários, como se fizesse lá na Júlia, que não é, lavanderias, cozinhas, enfim, gente, dá pra fazer mil coisas e agora com um preço incrível, né? Sim, que a gente conseguiu dar uma... O que já era bom ficou melhor, né? É, o que era bom já ficou melhor, né? Não é, Rô? E também eu acho que até com a questão, assim, da volta dos cuidados e do home office, também essa parte de home office, vocês têm condições de fazer também, né? Essa parte a gente também tem condições de fazer. Uma coisa que até a gente fez lá na execução do trabalho da Júlia, é que com essa função da pandemia, né, a gente tem levado as modulações tudo prontas. Claro. Porque qual é o nosso objetivo? É ficar o menos possível dentro da casa do centro. E eles são incríveis, gente, eles fizeram, como vocês viram nos programas passados na casa da Júlia, a Júlia disse que foi uma tranquilidade, não é? Porque já chega tudo, monta, faça rápido, em tempo recorde, não é? Sim, na casa do cliente, na verdade, a gente só faz as instalações, né? Então é muito rápido. Até teve uma cliente que nós fizemos, do Feminíssima, né? Porque é tua fã também, né? Porque a gente fez uma remodelação no móvel de cozinha dela, que tinha molhado, teve um vazamento e aí danificou só a parte de baixo do armário e a gente trocou o que precisava e remodelou tudo, assim. E já dá uma cara nova, né? Sim, a cozinha, ela fica nova. É uma cozinha nova, né? É isso aí. Então aproveite agora o mês de janeiro pra aproveitar, não é? Esses preços e essa condição boa que a Rô tá repassando pra vocês. Porque a Córbola Marcenaria, gente, ó, é maravilhosa. Então o serviço deles a gente assina embaixo.